A clínica ficava em um bairro afastado e funcionava há mais de cinco meses. A casa abrigava um adolescente e 14 internos que pagavam de 300 a 600 reais por mês. Eles tentavam se recuperar do vício das drogas, mas o local não oferecia tratamentos considerados adequados. As condições realmente são extremamente precárias. Trata-se de um depósito de pessoas aqui e não um tratamento para usuários abusivos de substâncias psicoativas. A polícia civil apreendeu diversos remédios, a maioria com a validade vencida. Além de receitas, atestados médicos em branco e instrumentos ginecológicos que podem ser utilizados para a prática do aborto. A clínica não apresentou nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de alvará, nem mesmo CNPJ para o funcionamento. Foi instaurado um inquérito policial para continuar as investigações. Cleidson Soares dos Santos, enfermeiro, que seria o dono da clínica, não foi localizado. Um único funcionário estava no local. O proprietário pode responder por vários crimes, dentre eles o aborto, o estelionato, pela fraude, iludindo pessoas de boa fé e utilizando a clínica para meios ilícitos e de forma clandestina.